Quando a gente tem o amor Não sabe onde ele está É uma saudade imensa A gente se aguenta e não quer chamar Quando a gente tem o amor Não sabe onde ele está É uma saudade imensa A gente se aguenta e não quer chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha Tem dó, eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha Tem dó, eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha Tem dó, eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha Tem dó, eu não quero chorar Mas quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Mas quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Ei, ei, ei